Vamos lá meus amigos, vou mostrar agora uma bela coleção do Ricardo Vilar. Essa é a Super Lobo Guará com serrilha no dorso, uma peça dispensa comentários, né? Super Lobo Guará com a sua bainha. Essa é a famosa Quati, também com serrilha no dorso, uma peça fantástica aí do Ricardo Vilar, cabo inceleron, 10,70 carbono, top demais. Essa é a Esquilo, a faca é usada pela aviação, uma bela pegada também, olha o detalhe dessa peça, top né? Você vê que as três tamanhos, um pouquinho diferente da outra. Essa é a Cavalini Explorer, uma peça diferenciada aí, feito em parceria Cavalini e Ricardo Vilar. Com o seu dorso aqui com serrilha, peça full tang, peça bruta viu pessoal, a bainha do Cavalini. Essa é a Brave, uma faquinha pequena aí, porém muito funcional, peça full tang também, Cavalini Brave. Essa é a Bruto Ignorante Caninana. Mais de 8 milímetros de dorso, uma peça bem larga. Essa aqui foi feita para o corpo de bombeiros, que é uma faca de resgate, ela rasga uma lata. É impressionante a agressividade dessa peça, cara. Ela é feita para o resgate dos bombeiros mesmo pessoal, altamente funcional. Vou dar uma passada aqui. Agora vamos para a outra parte. Essa aqui é a unha de onça. Também tudo do Ricardo Vilar, tá bom? Olha que diferente, pecinha top, bela pegada, unha de onça. Essa é a aviação, aviação das peças mais lindas aí do Ricardo Vilar, pegada, peça pequena, top demais. Em comemoração aos 100 anos de aviação do Exército Brasileiro. Muito diferenciada, né? Logo na bainha, tudo demais. Essa é a famosa Tocandira. Olha que peça top demais. Essa é a Tocandira. Sua bainha. Esse punhal é de respeito. Punhal feito aos BFE, Batalhão de Forças Especiais do Exército Brasileiro. Ricardo Vilar. Olha o tamanho dessa peça. Um espetáculo, cara. Esse pão da caveira é uma ignorância. Pessoal, é muito funcionar isso aqui, tá? As peças do Vilar dispensam comentários altamente funcionais. Essa aqui, peça do PQD. Feita aos heróis aí, paraquedismo do Exército Brasileiro também. Símbolo do PQD. No pomo, a águia. Uma peça aí maravilhosa também. Esse cabo marrom ficou um espetáculo. Essa é a faca do Sigis. Sigis com a onça. Também feita aos heróis de selva. Logo do Sigis. Brasão do Sigis. Peça full tenga. É uma peça maravilhosa, né? Dispensa comentários, né, pessoal? Tem o brasão aqui do Sigis também. Top demais, né? Essa é uma peça lendária. É um facão do Sigis. Todo preto. O Ricardo Vilar não faz mais essa peça. É uma peça que já se encontra como raridade. Esse belo facão do Sigis. Com a cabeça toda preta. Olha que espetáculo, cara. É uma peça muito bem feita. Um facão, na verdade, né? Altamente funcional. Top demais, né? Olha o tamanho dessa peça aqui. Que ignorante. E também essa bainha que dispensa comentários, hein? Então tá aí, pessoal. Essa coleção do Ricardo Vilar. Mostrando aí pra vocês em primeira mão.